o salve salve galera salve salve molecada aí nós de volta aí acabou de chegar aqui para a gente aqui lá do nosso amigo do site nosso querido amigo já falou de logística né então nós estamos trazendo aí tá aqui ó vocês podem ver bem aqui ó nosso amigo James Oliveira lá de Caçapava do Sul Rio Grande do Sul mandou aqui para o Cláudio Gamer bonitão aí meu amigo já foi um abraço para você falei brincando com ele colocou né dessa Cláudio Gamer bonitão é pessoal vamos abrir então vamos abrir juntos aí chegou aqui nossos complementos para o nosso setup né lá da do site já falou então por isso que nós recomendamos aí vai estar no descritivo aí para vocês queridos comentários o link lá do site faça aquela visita marota conheçam os produtos lá do nosso querido amigo já foi log então a gente eu não sou muito de fazer esse tipo de gravações pessoal conhece o canal mas eu decidi aí para a gente poder mostrar um pouquinho aí dos produtos nosso querido amigo hoje você encontra lá volante hoje você encontra pedaleiras hoje você encontra lá câmbio nós estamos aqui trazendo aqui opa mas traço saiu tudo a nossa botão box lá do jaffo essa daqui é a a primeira parte dela que é o o freio de estacionamento com o freio motor cara já gostei logo de cara pelo tamanho olha o aqui também que bacana vai ficar muito legal na minha mesa a gente mostra ela instalada e aí nós temos a segunda aqui que é a nossa segunda botão box que vai ser né onde vai ter todos os nossos os nossos os nossos comandos né não ter a chave de ignição vamos ter aqui a chave geral e depois a gente vai vai definindo aqui eu tenho que ver um vídeo que ele mandou para mim é um vídeozinho curto né gente ó foca bem aqui tia lu tia lu que tá aqui na filmagem gente meu deus tia lu foca aqui tia lu ajuda aí é então tá aí nossas duas botão box aí chique do bacanizado vou pegar até a segunda aqui tia lu traz para cá tia lu traz para cá mostra aqui as duas aqui ó está aí nosso o nosso as nossas botão box aí tá aí então pessoal fica aí a dica do tio cláudio é visitem o site já for log logística o link está no descritivo deste vídeo espero que vocês tenham gostado depois a gente mostra para vocês aí é ela já instalada pronto gente como prometido estamos aí com as nossas botão box lá do site já for logo aí ó chique do bacana gente estão instaladas bonitinhas no seu devido lugar estamos aí nossa etapa aí tá no upgrade aí melhorando aos pouquinhos quero agradecer demais o nosso parceirão já for log e não esqueçam como eu já disse no comecinho do vídeo visitem o site já for logo desculpa aí pessoal se tiver meio bagunçado né é o espaço aqui não nos proporciona deixar ainda não tem um cantinho só meu então estou aqui na minha sala mas é o que nós temos por um momento pessoal desde já agradeço como disse um vídeo que nós não costumamos trazer mas é para fazer aquele merchan do nosso parceirão aí e mostrar para vocês aos pouquinhos como que nós estamos ajustando aí e e agradecer demais os parceiros amigos do canal beleza claro ainda não configurei né vou daqui a pouco vou configurar vou instalar um programinha aqui que já já me mandou para poder usar o potenciômetro mas aí a gente vai tá utilizando essa maravilha aí deixando nossa jogatina cada vez mais simulando simulada né cada vez mais bacana um beijo no coração até nosso próximo vídeo vídeo ou live aqui no canal Cláudio Oficial está aí e já deixando aquele convite não é inscrito bem gente se inscreve com a gente aciona o Sininho e bora lá fui